Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 aquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Que eu reposso teu acúmulo Vem mesmo do cano pra furando com os amigos da boca O cara das aguas de batido, o plantão vai sofrer, então vamo blindar Ela te dá um lance escondido, robôs e proibida na via taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga a confiança querendo lidar O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Não prepara que vai começar Senta brava pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar I love you more, overlooked and unappreciated You see, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman Start in your place, just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So feminine with grace, I touch your soul When you hear me say, boy, let me be a woman Let me be a woman, 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 woman EMD Caralho, só lança a bala Escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu deu porque sua amiga deu Sua prima deu Verdeu maior fodão, bebê, tu se fudo Porque sua amiga I don't really got no type I just wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Balance, balance, blocky, balance, balance, blocky, balance, blocky, balance, balance What the fuck is that, fuck, fuck Balance, balance, blocky, balance, balance, blocky What's your sign? What it is? I'm a cancer That's right Body built like what? Like a dancer Shake that ass For the camera If he a dirty bitch, then throw him in the hem Now rock 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 Beep, 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 pop in my G Sozinho não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá o meu peor Se tomou, forgot in my soul